Bom pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre as formas de energia mecânica que existe, que são muito cobradas, vestibulares, colégios, ENEM. Então a energia mecânica tem muitas, mas três eu vou dar prioridade porque são as mais cobradas. A primeira delas que eu vou falar é a energia cinética ou energia de movimento. A energia cinética, para exemplificar, para falar disso eu tenho um exemplo aqui. Então um bloquinho aqui, por exemplo, com uma velocidade de 10 metros por segundo e uma massa de 100 quilogramas. Esse bloco, pelo simples fato de estar em movimento, ele possui uma energia, uma energia de movimento, uma energia cinética. Alguém teve que fazer força para essa energia aparecer nele. Alguém teve que empurrá-lo. Essa energia, prova disso, que tem energia, que quando esse bloco bate em algum obstáculo, tipo uma árvore aqui, ele provoca transformações. Para quebrar essa árvore que está no chão aqui, foi necessário usar a energia cinética que estava no bloco. O bloco também deformou um pouquinho aqui. Vocês estão vendo que ele ficou meio torto aqui. Também para fazer isso, essa deformação, foi necessário uma energia. E essa energia é a energia cinética que estava já no bloco, pelo simples fato de ele estar em movimento. Então a energia cinética é uma energia de movimento. Outro caso muito conhecido, uma bala de canhão a 30 metros por segundo, com uma massa de 5 quilogramas, ela pode atingir o casco de um navio e quebrar o casco e furar o navio. E esse é o objetivo. Claro, então usa-se a energia cinética de movimento para promover uma deformação no casco do navio. Os antigos historiadores já sabiam disso. Tanto que eles arremessavam bolas de canhão nos outros navios para promover estragos. As custas da energia cinética que tinha no bloco. E aí como essa energia cinética aparece no bloco, bom, alguém teve que fazer uma força para que ele ficasse em movimento. Como se calcula a energia cinética contida no corpo? A energia cinética é calculada com essa fórmula que vocês podem colocar num formulário. Energia cinética é massa velocidade ao quadrado dividido por 2. Importante ressaltar que a energia, qualquer forma de energia pelo sistema internacional é joules. Então nós vamos calcular com esse j, que é a energia cinética, energia outras que vão aparecer, e a energia é medida em joules, uma medida escalar, uma grandeza escalar. Então vamos fazer um exercíciozinho, só para aplicar essa formulazinha, né, calculando a energia cinética num bloco. Bom, aqui está um bloco, né, ele está parado com velocidade zero, energia cinética nula, e a massa é 4 kg, uma força atua sobre ele a uma determinada distância, acrescentando uma velocidade que antes não tinha. Então essa força imprimiu uma velocidade no bloco, logo tem uma energia cinética, graças a essa força, a atuação dessa força. Então vamos ver qual é a energia cinética. A energia cinética que foi colocada no bloco é mv² sobre 2. Então a massa é 4, a velocidade é 10, que é elevado ao quadrado, sobre 2. Energia cinética, energia cinética que foi imprimida no bloco, 4 vezes 100 sobre 2. simplifica este com este, dá 2, 4 dividido por 2, dá 2, 2 vezes 100. Então a energia cinética no bloco é igual a 200 Joules. Esta energia cinética, né, se o bloco bater em algum obstáculo, ele pode promover um estrago graças a essa energia. Então a energia cinética está dada. Vamos ver outras formas de energia mecânica. Agora nós vamos ver, então, a energia potencial elástica. Energia potencial elástica, a melhor forma, essa formulazinha aqui é a de calcular. K vezes X quadrado sobre 2. O K é a constante da mola. Essa constante é dada pelo fabricante, então vocês não se preocupem que vai ser dado. O X é a deformação da mola. Uma mola que está representada, né, ela tem um bloco aqui e ela está esticada naturalmente, no seu estado natural. Ela está esticada sem forças tracionando ou pressionando ela. Acontece que eu faço uma força, quando eu faço uma força em cima dessa mola, assim, em cima do bloco, que propaga na mola. Essa mola, ela é forçada, ela se deforma e essa deformação é o X. Então essa, só que essa deformação ocorreu devido a uma força, atuação de uma força. Se eu soltar a mola, ela vai jogar o bloco para trás. Isso porque a mola tem uma energia. E essa energia que a mola tem se chama energia potencial elástica. Às vezes tem brinquedos que usam esse conhecimento para arremessar bolinhas, né, longe, assim. Então a gente pressiona uma mola, armazena uma energia na mola, e quando a mola é solta, liberada, ela arremessa o objeto para longe. Isso porque ela tem uma energia dentro dela que foi colocada. E essa energia potencial é uma energia guardada, que não está sendo usada no momento. Ela pode ser liberada a qualquer momento. Por isso que é uma energia potencial, que não está em uso. Ela está armazenada dentro da mola. Então tá aí, pessoal. O X é a deformação que a mola sofreu. E vamos fazer um exemplinho, né, muito simples. Então, olha, na mola, né. Eu tenho aqui uma mola, o K foi dado, 100 N para cada metro. Quer dizer, eu tenho que aplicar 100 N na mola para deformá-la um metro. Essa é a interpretação do K. Isso é dado pelo fabricante. A mola foi deformada, foi deformada 20 centímetros. Qual é a energia potencial elástica armazenada na mola? Então vamos ver. A formulazinha a gente já sabe. Energia potencial elástica é Kx² sobre 2. Onde o X está dado em centímetros, tem que ser no sistema internacional. Para transformar para metros, eu divido por 100. Tem várias maneiras de fazer. Divide por 100 e vai dar X igual a 0,2 metros. Agora sim, uma vez que eu passei para metros, eu trago aqui para dentro da nossa formulazinha. Energia potencial elástica é 100 vezes 0,2, dado em metros, sobre 2. 0,2 ao quadrado, 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 0 é 0. Somando, vai dar 0, 0, 4. Quantas casas depois da vírgula? Uma, duas. Uma, duas. Quer dizer que 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2, que deu isso aqui. Trazendo essa informação para cá, 100 vezes 0,04 sobre 2. Quando eu multiplico por 100, basta avançar essa vírgula, duas casas para a direita, na multiplicação por 100. Então, 100 vezes isso, eu não preciso fazer, basta correr a casa, vai ficar 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2 joules. Energia, seja qual for, é medida em joules aqui no sistema internacional. Em nosso caso, a energia potencial elástica é 2 joules. Então, está aí, pessoal. Energia potencial elástica, esse é o princípio. É energia armazenada na mola que não está sendo usada. É energia armazenada para futuramente ser usada. Bom, a próxima forma de energia mecânica que eu apresento para vocês é a energia potencial gravitacional. Essa energia é calculada por essa fórmula aqui, massa vezes gravidade vezes altura. MGH. Então, é a energia de posição, pessoal. Aqui eu tenho uma energia de posição. Eu tenho aqui um bloco no chão. Pelo simples fato de eu colocá-lo aqui em cima, numa certa altura, eu coloquei uma energia potencial gravitacional nele. Esta energia potencial gravitacional que eu coloquei nele é devido ao esforço que eu tive que fazer para vencer a força da gravidade. Então, eu tive que fazer uma força, colocar ele aqui em cima. E quando eu coloquei aqui em cima, ele tem agora uma energia de posição. Em relação ao chão, ele tem uma energia potencial gravitacional. Essa massa aqui que foi erguida, a qualquer momento eu posso jogar ele para baixo e ele vai adquirir velocidade. Por que ele vai adquirir velocidade? Porque ele tem uma energia potencial gravitacional armazenada nele. Então, essa energia é a energia de posição. E para exemplificar isso, eu tenho aqui um exemplinho. Eu tenho que esse bloco aqui, está em uma altura de 10 metros. A massa é 2 quilogramas. E a gravidade, como é de praxe, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, qual é a energia potencial gravitacional que foi armazenada nele? Energia potencial gravitacional, MGH. Escrevam várias vezes essa fórmula que vocês acabam decorando. Energia potencial gravitacional, a massa é 2, foi dada. Gravidade é 10 e a altura é 10. Energia potencial gravitacional é 200 joules. Então, essa é a energia potencial gravitacional que foi armazenada no bloco. Ela pode ser usada a qualquer momento. Ela não está sendo usada. Ela está só potencial. Ela tem um potencial de uso. Mas, no momento, ela está armazenada. O momento que esse bloco for jogado, ela começa a se transformar em velocidade, ou seja, energia cinética. E aí, nós estamos convertendo em outra forma. Graças à energia potencial gravitacional, eu posso jogar e ele adquire velocidade. A energia potencial se transformando em outra energia. Isso nós vamos ver em um outro vídeo. Conversão de energia. Então, tá. Energia potencial gravitacional é muito simples. Não tem mais o que falar. Vamos ver outras formas de energia. Bom, agora eu falo para vocês da energia mecânica. A energia mecânica é a soma da energia cinética, que está no bloco, mais a energia potencial. A energia cinética, a gente sabe que é mv² sobre 2. Já a energia potencial, ela pode ser potencial gravitacional, mas ela também pode ser potencial elástica. No nosso caso, as que nós vimos anteriormente. A energia potencial gravitacional é mgh e a energia potencial elástica é kx² sobre 2. Então, vamos ver um exercício onde nós vamos achar a energia mecânica que nada mais é do que a soma das energias. Energia cinética mais a energia potencial que está no corpo. Aqui eu tenho um corpo, né, que está descendo a uma determinada altura, de 10 metros, e nesse momento ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo e também está numa certa altura. Então, ele tem um pouco de energia potencial gravitacional graças à altura que ele se encontra e ele também tem energia cinética graças à velocidade que ele tem. Então, se eu for fazer a soma das energias cinética mais a potencial, colocando aqui para nós, energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. A energia cinética, a energia cinética é mv² sobre 2. Energia cinética, a massa é 4, foi dado, a velocidade é 5 sobre 2. 5 ao quadrado sobre 2. Então, vai dar 4 vezes 25 sobre 2. Simplifico 4, vai dar 2 vezes 25. Energia cinética é 50 joules. Uma das energias eu já achei, a energia cinética. Então, aqui colocando, né, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Energia mecânica é a energia cinética, eu já achei que é 50. Mas, agora nós temos que achar a energia potencial, no nosso caso, a energia potencial gravitacional, uma vez que tem altura, energia de posição. Então, a energia de posição, a altura, né, potencial gravitacional, é m vezes g vezes h. Energia potencial gravitacional, a massa é 4, a gravidade é 10, a altura que eu estou também é 10. Estou vendo aqui, ó, a altura é 10, vezes 10. Energia potencial gravitacional é 400 joules. Então, a outra energia potencial aqui, que eu tinha, né, só tem a gravitacional, 400 joules. Então, a energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial, a energia mecânica vai ser 450 joules. Está aí, energia mecânica, que é a soma das duas energias, das energias mecânicas... Energia mecânica, que é a soma das energias. Então, está aí a resposta, pessoal. Energia mecânica, né, é a soma das energias contidas no corpo. A soma da energia cinética mais a energia potencial. Bom, pessoal, esse vídeo, então, eu vou encerrando por aqui. E até o próximo vídeo com novas videoaulas. E até o próximo vídeo.